Oi meus amores, tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo final de ASMN Pra quem não me conhece, meu nome é Andrea Figueiredo e hoje a gente vai mostrar pra vocês como eu vou me maquiar Meu Deus! Espero que ninguém mangue de mim não, tá bom? Porque a situação é séria, tá bom gente? Tô aqui de cara limpa e vou mostrar pra vocês, tá bom? Sem nada no rosto Então vou mostrar pra vocês como eu vou me maquiar, meu Deus! Sem os sensões Então não mangue de mim, por favor, tá bom? Então bora pro vídeo, bora pro vídeo Pronto gente, vou iniciar agora, vou mostrar pra vocês os principais, né? E depois eu falo um negócio pra vocês aí, tá bom? Primeiramente, o batom Aqui, o rímel Vou mostrar pra vocês, né? Eu me maquiando, tá bom gente? E o rapiço Tem um algodão E tem um algodão E tem um algodão aqui pra eu limpar o rosto, tá bom? Pronto gente, veja assim Na realidade, eu não sei me maquiar E também eu nunca me interessei pra isso, tá gente? Gente, eu não me vejo uma pessoa vaidosa Eu não sou vaidosa, eu tô sendo bem sincera com vocês Eu vou tentar aqui E na realidade, eu não sou vaidosa E pego essa água aqui, assim Pego essa água aqui, assim E como fosse Leite de rosa Passo Tô fazendo a encenação aqui Tá Aqui Porque eu já lavei meu rosto Já Aí tem que ter o Eu tenho leite de rosa pra limpar O rosto, sabe? Pronto Pronto Rosto limpo Ai, como é que eu faço, gente? Eu venho aqui com o batom E passo nos meus lábios Aqui Gente, meu senhor Que decepção, André Que decepção, André Pronto, aí eu já coloquei já o batom, eu tô mostrando como eu faço, tá bom gente? Eu sei que tem muita coisa ainda, mas o meu é básico dos básicos, tá? Pronto, aí eu lipei o rosto, coloquei o batom e vou para o rímel O rímel, aí a pessoa faz aqui assim Aqui ó, aqui Eu boto bem pouquinho, bem pouquinho assim, eu não exagero tanto, tá bom gente? Depois vocês me ensinam como me maquiar Meu certo, sairia primeiro o lápis de olho, meu deus Pronto, primeiramente devia ser o batom, depois de batom o lápis de olho, mas eu fui logo para o rímel, tá bom? Ai meu deus Pronto gente, aí o lápis de olho, aí eu sempre Pronto gente, aí eu vou pegar o rímel E aí eu vou pegar o rímel Pronto gente, aqui eu vou pegar o rímel Agora eu vou pegar o rímel Ok, então eu vou pegar o rímel Uke, que eu vou pegar o rímel Comenta-límel E aqui eu faço assim Aqui E aqui Pronto Aí depois eu venho com o rima novamente Aqui A gente também pode botar Que eu de vez em quando Faço bem uma coisa bem de leve Aí a pessoa Eu puxo aqui um pouco também Aqui assim um pouquinho E aqui um pouquinho Aí eu tento agitar o cabelo assim Vergonha, Leia Eu deixo Minha gente, que vergonha Pronto, 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 pronto Pronto Aí eu tento arrumar o cabelo de um jeitinho assim Tudo E pronto Minha maquiagem muito simples Deve sair pro sol total Mas é assim minha gente Que eu faço Vejam só Eu tenho esse rímel aqui Que eu comprei agora há pouco Esse batom também Esse batom também Esse lápis eu já tinha também Deixa eu te dar um pouquinho Deixa eu te dar um pouquinho Esse aqui Esse daqui também Esse aqui é novo Novo, 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 novo Ó Então é isso aí gente Foi uma maquiagem simples Muito simples Básicos, básicos Mas é assim que eu faço Tá certo gente? Eu sei que tem Eu sei que Eu tenho que melhorar cada vez mais Eu tenho que me arrumar mais Me maquiar bem Sabe? Mas Eu vou me interessando Vou me interessando aos poucos Tá bom gente? Eu vou pesquisar como é que É como maquiar bem Passo a passo Tudo Porque a princípio também Gente Eu não Como eu disse a vocês Eu não sou vaidosa Eu só boto um batomzinho Alguma coisa Pra fazer o vídeo Ou pra final de semana Mas durante a semana não O que eu boto mesmo É só o batom E pronto Mas quando é pra sair Eu boto um batomzinho Como vocês estão me vendo aqui agora Eu boto um batom Um lápis Um M Acabou Então é assim que eu me maquio gente Eu peço até desculpa Desde já Com meu jeitinho assim Sem 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 aquela Vaidade toda Eu não tenho vaidade Gente Sou aquela mulher de Vaidosa De dar isso e aquilo Não Eu sou assim Desse jeitinho mesmo Mas eu vou tentar Sempre Me melhorar cada vez mais Me interessa mais Pra me maquiar Saber me maquiar bem Sabe? Então é isso Eu peço desculpa a todos Pela decepção Pelo amor de Deus Não mangue nem mim Por favor Então é assim gente Pronto Eu boto o lápis O batom Faço uma limpezinha Rapidinha assim O rímel Acabou Né? Um cremezinho No cabelo também Pra dar uma tapiada Nesses quebrados Ó pra aí Quebrados Com meu cabelo Está vendo gente? Mas eu acho gente Que Esse meu jeito assim É porque realmente Desde pequena mesmo Não tem esse negócio De vaidade não Sabe? Então assim gente Eu não tenho vaidade Essa coisa de Dá pra ser vaidosa Tudo Mas eu tenho que mudar isso Claro Eu tenho que ficar bem bonita E bem maquiada Né? Então eu vou pesquisar mais Como se maquiar Passo a passo De direita Eu vou me interessar Tá certo gente? Mas também gente É uma correria Do dia a dia Muitas vezes Você até tenta Melhorar cada vez mais Eu vou fazer isso Eu vou fazer aquilo Mas o cansaço O físico mental é grande Sabe? Então fica Muito, muito, muito Muito difícil Você fica sem energia Então é mais por isso Tá bom gente? Espero que vocês tenham gostado Eu peço desculpa Pela decepção Porque eu não sei Me maquiar direito Então muito obrigada A todos Que vocês me dêem Uma força aí Tá bom gente? Compartilha Comenta Se inscreva Tá bom gente? Dá essa força Por favor Tá bom? Então compartilha Comenta Se inscreva Dá um like Que nos comentários Eu vou marcar Pra vocês Salar Tá certo? Agradeço Pelo carinho de todos Agradeço Mesmo gente Vocês são muito acolhedoras Muito obrigada Bom tudo Tá certo gente? Então Até o próximo vídeo Tchau